Oi aqui é o Silas e seja bem-vindo meu mundo rapaziada no vídeo de hoje trago para vocês no chamei no grau nada mais nada menos do que a MT-09 se liga e essa daqui rapaziada é a moto mais equipada do Brasil quiçá do mundo viu tem tudo que vocês imaginam vamos fazer aquele vídeo zoom top que vocês gostam fazer aquela conexão de alma com a moto vamos lá controle de direção desligado vamos colocar no modo A amortecedor de direção vamos botar no 10 e vem comigo o 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 profissional rapaziada de longe a moto mais forte que eu já pilotei o morcedor direção tá muito travada cê tá doido e deixa o like aí rapaziada o 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